Depois de sucessivas altas do combustível, o motorista tem finalmente a chance de conseguir abastecer o veículo um pouco mais barato. Você tem gastos, né? A gente roda bastante trabalhando, tem carro, moto e fica muito caro. Essa redução ajuda muito. A redução do ICMS da gasolina foi de 30 para 17% no estado, o que representa em média 89 centavos de redução no preço do litro. Para o diesel, a queda foi menor, de 17 para 14%, o que dá 15 centavos de desconto no litro. E para que esses valores sejam respeitados, o PROCON Goiás começou uma força-tarefa para fiscalizar os postos e distribuidoras no estado. É uma fiscalização que nós estamos verificando se os postos e as distribuidoras estão repassando ao consumidor essa desoneração do ICMS. E até o presente momento, tem sido bons os resultados, a gente tem percebido que realmente os preços baixaram. Temos percebido, através também da fiscalização, que os postos reduziram com valor ainda mais do que o esperado. Ontem, por exemplo, nós presenciamos postos de gasolina vendendo combustível a gasolina a 5,69, 5,89, 5,79. Ou seja, o preço, de acordo com alguns proprietários gerentes de postos de combustível, eles dizem que tende a cair ainda mais. Desde que a redução do ICMS, do diesel e da gasolina entrou em vigor, o PROCON Goiás já fiscalizou mais de 100 postos, a maioria na região metropolitana de Goiânia. Agora os trabalhos se concentram no entorno do Distrito Federal. Nesse posto aqui em Abadia de Goiás, além de verificar o preço, os fiscais também fazem um controle da qualidade do combustível, tanto da gasolina e do diesel, quanto do etanol. No teste de qualidade do etanol é verificado se há misturas, o que é proibido por lei. Já na gasolina é medido o percentual de mistura de etanol no combustível. Aqui a margem está dentro dos parâmetros que é determinado por lei. Está dando 28% a mistura do etanol na gasolina, então está dentro dos padrões. O Deus Irã é motorista de aplicativo e já comemora a redução. Eu gasto em torno de 200 reais por dia. Se baixar mais, melhor ainda, né? Mas do jeito que está já ajuda bastante. Um cálculo que o motorista deve fazer também é para saber qual combustível compensa. No posto aqui de Abadia de Goiás está compensando a gasolina. A conta é simples, é só pegar o preço do etanol, dividir pelo preço da gasolina, vai dar esse resultado e multiplica por 100. Se o valor foi acima de 70, é porque compensa abastecer com a gasolina. Igual o seu Antônio, que aproveitou e encheu o tanque com gasolina. Cada centavo de economia é comemorado. Eu gasto uma média de um tanque de dois dias. Então agora facilita. Ah, muito mais, né? E vai ficar melhor ainda, né? Sorriso no rosto. Na hora, eu. Sorriso no rosto. Sorriso no rosto. Sorriso no rosto. Sorriso no rosto.